Olá pessoal, olha só, a gente vai ter que voltar os exercícios na mesa. Por quê? Porque na verdade vocês não tem os instrumentos para estudar, né? Então a mesinha existe a possibilidade de vocês estudarem. Então vou passar um exercício simples, que ajuda muito quando vocês retornar às aulas e vai ser fácil a gente entender as fatigas. Então o exercício de rufo, o que é rufo? É isso aqui, ó. Como você consegue essa velocidade? Exercitando, ok, ela na mão e aumentando, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e vai indo. Vai fazendo. Quanto maior o rufo, melhor. Mas de repente, o lance de ser maior, ele tem que ter dinâmico, ó. Sem atropelar. Valeu esse exercício da semana, gurizada. Um abraço.